Fala, guerreiro! Aqui é Arthur, do ProMilitares. E você almeja se tornar um oficial da marinha mercante? A EFON espera por você! Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no arroba ProMilitares. Na EFON são formados oficiais em duas opções de cursos, de Náutica ou de Máquinas. Tanto no curso de Náutica como no curso de Máquinas, os alunos estudam na escola em regime de internato durante três anos. Os benefícios são muitos, como, durante o curso, uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.200, licenças aos finais de semana, feriados e férias escolares para visitar os familiares e, claro, após formado, um salário inicial de cerca de R$ 7.200 mensais. A prova da EFON admite ambos os sexos e cobra alguns requisitos como ter ensino médio completo, ter entre 17 e 23 anos de idade, ter estatura mínima de 1,54m e máxima de 2m, não ter filhos e nem possuir dependentes e não ser casado. No final do período de três anos de escola, você se formará em um bacharel em Ciências Náuticas e integrará o quadro de oficiais de reservas não remunerados na Marinha do Brasil. Ou seja, você não fará parte da Marinha de Guerra e poderá exercer qualquer outra profissão no meio civil. A prova exige conhecimentos em língua portuguesa, inglês, física, matemática e redação. Para esse exame, as inscrições ainda não abriram, mas você pode começar a se preparar agora mesmo para a prova. Entre no nosso site e saiba como o Pró-Militares pode te ajudar nessa preparação rumo ao mar. Valeu, galera! A gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo!